Oi, gente! Beleza! Está começando o nosso TBT BBB e dessa vez a gente recebe uma mulher que tem dons especiais. Ela escapa do bate-volta como ninguém e adivinha o horário de Brasília sem usar relógio. Mas eu vou confessar que o dom que mais me impressiona nessa pagodeira ainda é o vozeirão. Seja bem-vinda, Marvila! Aêêê! Belíssima! Marvila, a gente viu que você já se reencontrou com o seu noivo e foi super emocionante. Fofo, hein? Mas agora é hora de bater um papo de ex para ex. Vamos lá, pode entrar o... Eu tenho, eu tenho. Ele foi meu primeiro, Marvila. Se fodeu. Se fodeu. Marvila! Já falei que tem que fazer uma pesquisa antes. Marvila, é o seguinte, a gente vai assistir algumas cenas do BBB 23 e aí a gente vai julgar essas cenas porque afinal de contas você é ex-BBB, eu sou ex-BBB, então é um papo de ex para ex. É, entendesse. Você é mais especialista que eu, então. É, tô mais velha, né? Vou pegar esse ponto aqui, hein? Vamos à primeira situação. Quando me comparam a uma referência do samba... O Guinê tá vando da... 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 Do nome dela? Loira? Não. Da Marti... A Marti... A Marti Vila. Hã? A Marti Vila? A Marti Vila? A Marti Vila. Eu não sei se o nome dela direto, velho. Eu também. Então... Mas aí você lembra do Marti Vila. Então... Olha, não é novidade. Mas já perguntaram se você era parente do Marti Vila. Então assim, já tô ali familiarizada nisso aí. Sim. É, sempre... Ou Marti Vila, ou me chamam de Maravilha, Marvilha, Ervilha... Ah, ótimo, né? Tudo bem. No final de contas, é sempre um elogio. Vamos seguir, né? Com as perguntas para a Marti Vila. Quando o boy da minha amiga tem a audácia de competir comigo... Não, olha você como é que tá aí. Eu sou linda, eu sou uma gostosa, eu sou legal pra caramba, inteligente. Não legal pra caramba, não. Quem é você pra falar alguma coisa? Vem, amiga, não misture com essa jantar, legal. Ah, mano, para você de calar o discórdia, você tá vendo que tá perdendo a amiga pra mim? E fica nessa, mano. Perdendo a amiga, aí você tá viajando pra caramba, né? Eu tô perdendo? Claro que não, né? Amiga, eu nunca falei isso. Ah, não, eu tô por um fio com a Marvila. Para mentir, que ela acredita. É, e eu caía mesmo, sabe? Por um fio com a Marvila. Eu carria, eu ficava na pilha, eu ficava, cara, não acredito que eu tô perdendo a minha amiga pra ele. Eu tava... Você tá sentindo? Perdendo a minha amiga pra boy, cara. Ela vinha, passava assim pra minha amiga, tá tudo bem? Só pra me consolar, tá tudo bem? Aí depois sumia por mais uma hora, quando eu vi ela tava lá. Aí depois ela via, ela via que eu tava assim, meio só. Amiga, tá tudo bem? Dava uma olhada só pra, tipo assim, não ficar... Tadinha. É, eu tinha um ciúminho, tinha. Fica carente, né, dentro do BBB. Carente, gente, é uma carente lá absurda que dá, assim, tudo. Você tinha uns filmes de amigos lá, Ana Clara? Não. Mas tava com o paizão, né, também. É. Irritou pouco, Ana Clara, paizão. Vamos pra próxima situação. Quando eu tento seguir o baile, mas o totite... Seja o que o Brasil quiser, cara. Se me tirar, tipo assim, eu vou sair pensando, cara, que errei. Mas vou sair de pouca consciência limpa, sabe? De falar, cara, que errei, mas não sou do mal. Não sou do mal. Igual muitas pessoas já falaram que eu sou. Falei, eu não sou isso. Então, assim, se eu sair com resistência, o que for, eu vou falar, cara, pelo menos eu sei que os meus, desde o começo, estão lá fora, não desconfiaram de mim. Então, isso pra mim já basta. Eu não quero mais continuar essa conversa. Obrigado pelo que você falou. São as coisas que eu já acho. E segue o baile. Eu te amo. Eu te amo. Tadinha. Você assistindo assim, fica com vontade de chorar ou de rir? Porque você estava rindo aí, eu não sabia. Gente, eu estava aqui chorrindo aqui. Chorrindo. Certa, justo. Estranho, foi estranho ver isso. Porque eu juro pra você, eu estava muito mal. Eu acredito. Não, você fica sensível, né, com as coisas que acontecem lá. A gente fica mais sensibilizado. E o Black foi bem incisivo. Não, ele foi bem incisivo. Quando falou contigo. Duro comigo. Eu entendi a chateação, porque eu dei o vacilo, mas ele foi bem duro. Sim, mas você deu um vacilo pro grupo, mas você seguiu o seu coração, porque a Larissa chegou pra você e falou, Amiga, eu não vou votar em você, eu não... Pô, e depois você ia botar ela lá, eu entendi o seu ponto. Foda, né, cara? Aquilo me pegou de jeito, porque quando ela vem, aperta na minha mão e fala, Cara, eu não voto em você. Aquilo, eu falei, gente, eu seria a pior pessoa do mundo se eu fizesse isso. Eu não sou isso. Não, e você ainda se sente trouxa e aí vem alguém sambo em cima. Eu acho que você está sensibilizada e aí, enfim, né? É, eu fiquei bem trouxa. Bem trouxa. Tem que... Ah, mas a gente ficou do teu lado. Agora, Marvila, vamos dar uma olhada no que falaram sobre a pagodeira durante o BBB 23? A BW Nita botou fé na Marvila, tá, gente? Marvila canta, dança, é bonita, gostosa, tem opiniões sensatas. O dia que essa mulher resolvesse impor no jogo, ela paga um monte. Ai, gente, faltou, né? Faltou. Infelizmente, eu sei que eu tinha muita, muito mais coisa pra falar. Me anulei muito. Eu percebi que os momentos que eu mais me posicionava era, assim, nos jogos da discórdia, mas o jogo é muito mais que isso. É embate, é bater de frente, é chamar, ô, acorda, que eu tenho isso aqui pra te falar. A galera gosta disso, acho que faltou isso. Eu expressava mais minha opinião. Sim. Mas como eu já disse, aquele medo por estar num grupo, por ter pessoas sendo mais atacadas que eu, me fez eu me anular por muito tempo. Como é que você curtiu? Por ter consideração aos outros aliados meus que estavam sendo mais feridos que eu. Então aquilo me atrasou. Você curtiu, curtiu as festas, curtiu as provas e se jogou do jeito que tinha. E não saiu cancelada. Exato. Bom, importante. É, mas eu falei, eu falei, olha só, gente, falei lá na casa, se eu sair cancelada, seja lá o que for, planta, seja lá o que for, independente se vocês não gostam de mim, meu pagode não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, hein, gente. Minha música é legal. Pelo amor de Deus, hein. Eu posso não ser tão legal no jogo, pá, vocês não gostaram tanto, mas meu pagode é bom. Mas eu canto bem, hein. Vai no meu show. Escuta a minha música. Me segue nas patapolas digitais. Exato. É, siga a Marvel e sábado no aniversário da Ana Clara está confirmada. Eu vou brotar. Isso aí vai ser lá na estrada dos... Sobe um direito de cabeça. Eu estou mais certa que o churrasco. Olha, gente, a Lohane GB também entrou para o fandom da Marvel depois do BBB e disse assim, Marvel é perfeita no coração, na voz e na aparência. Não servia para o BBB, mas como cantora é foda demais. Olha aí o que a gente está falando. Olha, foi isso que a gente falou. Olha aí. A maioria dos comentários são esses. Já li uma parte já, a galera falando isso. Mas a galera já acha que eu sirvo para a cantora. BBB acabou, fico triste, poderia ter feito mais, mas a vida continua e eu quero continuar trabalhando. Exato. O show tem que continuar, gente. Boa. E o meu propósito de vida é ser pagodeira, levar o pagode para o mundo e arrastar a mulherada comigo para o pagode. Pronto. Não é sobre isso. Acabou, não tem mais o que discutir. Agora, o Igabu queria ver a Marvel usando o prêmio do jogo da Discord. Tadinho. Ó, vacilo. Foi triste, cara. Ó, vacilo. A gente poderia converter, sei lá, em dinheiro, já que eu saí? Não, você não vai poder indicar alguém, mas vamos converter em 10 mil reais, já que você está sendo eliminada. Ah, louca, né? Alguma coisa, gente. Ah, foi eliminada, mas olha, 10 mil reais. Isso é bom, né? Isso é legal, pelo menos um prêmio de consolação. Não. Não tinha que ter pensado nisso antes. Olha, Marvel, o nosso TBT BBB está chegando ao fim. A gente amou bater esse papo contigo, tá? Você é muito gente boa, um vozeirão e contagia todo mundo. Exato, sucesso aqui fora, aproveita, colhe as coisas que você plantou, vai vir muita coisa legal na sua vida, BBB é só uma porta e você vai voar. Obrigado, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. E quero ver vocês no meu show, no meu pagode. Chama a gente. E vocês também que estão assistindo, por favor, quero ver ela no meu show. Tá gravada, hein? Ela vai, vai chamar. Brota no pagode, que pagode, no pagode eu me garanto, hein? Boa, Marvela. E ó, pra você que ficou aqui com a gente, um beijo e não esquece de se inscrever no canal Humor Multishow pra ver os episódios inéditos do TBT BBB toda quinta-feira. Exatamente. E quarta-feira que vem tem mais BBB Eliminação ao vivo a partir das oito da noite no Multishow. A gente espera vocês. Beijo, tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.